Já não é mais opção, é uma necessidade. Com o avanço da tecnologia e as mudanças no mundo dos negócios, empreender no mercado digital é indispensável no crescimento de qualquer empresa. No Repórter Empreender de hoje, vamos conhecer histórias de sucesso de empreendedores digitais. Quais os benefícios desse mercado, os desafios e as tendências de um futuro que já está aí e que começa aqui. Caril estudou administração de empresas e abriu uma logo que teve oportunidade. Foi empreendedora. Jovem, muito jovem, já assumiu a responsabilidade de administrar uma loja de roupas femininas num shopping center no Distrito Federal. A loja não resistiu ao período de pandemia. Aluguel, queda no movimento e uma nova descoberta para a Karine. O mercado dos negócios digitais. Foi aí que tudo começou. Com o tempo, eu comecei a fazer o marketing da minha empresa e era muito interessante. Eu sempre fui meio que gostar dessa área, de cuidar do site, fazer o site, fiz o site da minha loja. Gostar de fazer posts ali no Instagram, cuidar do marketing, estar sempre engajando com as pessoas. Inclusive, algumas pessoas sempre me perguntavam se eu tinha uma empresa por trás e tudo. Mas na verdade, era tudo eu que fazia sozinha. Karine foi evoluindo no mercado e aprimorando a habilidade que tinha para o negócio. Aprendeu a fazer os chamados filtros nas fotos e vídeos para divulgar as roupas que vendia. E com veia empreendedora, passou a negociar com outros profissionais do mercado para ter ainda mais resultados nas vendas. Ela contratou influenciadoras digitais e trocava serviços como pagamento. Com o tempo, eu fui aprendendo a fazer os filtros, fazendo o marketing com essas influências. E também foi na época que veio a pandemia. Nessa época, muitas pessoas estavam migrando para o digital. Minha loja ficou fechada porque era dentro de um choque. Então, não dava para ficar pagando aluguel. E condomínio estava bem difícil. E aí, eu comecei a fazer os filtros, a divulgar esse meu trabalho de verdade. Muita gente estava migrando para fazer o digital, queria se destacar. Afinal, todo mundo tem uma conta no Instagram. Todo mundo cria ali uma conta, cria um site. E os filtros vêm para trazer esse diferencial para as empresas também. E aí, foi quando eu comecei a aprender. Fiz vários filtros para empresas. Fui me destacando na área. Algumas pessoas também sempre me perguntavam também como é que fazia. Algumas pessoas se interessavam pelo trabalho. E aí, fui crescendo cada vez mais. A habilidade comum para essa geração favoreceu nesse processo. Sempre fui dessa. Eu mesma fazia o provador na minha loja, fazia post, mexia com a identidade visual ali um pouquinho. Não entendia muito o que era, mas já fazia. Eu mesma falava, sempre fui muito de falar, até mesmo trazer essa conexão com o público, com quem quer comprar. Então, a gente tem que trazer essa conexão. Então, tanto eu falava, como também trazia um diferencial. Porque, às vezes, a gente está ali e faz um provador e tudo. Só que ali, as pessoas acabam cansando de ver, querem ver algo diferente. Foi o Fazer Diferente que deu destaque ao trabalho da Karine. Começou aos poucos. Uma forma diferente de mostrar as peças, uma forma diferente, mostrando ali a minha logo, uma forma diferenciada. Fazer provador, vídeos completamente diferentes, fazer montagens. Coisa que hoje é bem mais fácil, né? Porque hoje, agora tudo é vídeo. Mas na época era 2018, 2019, então não tinha muito isso. Mas eu já me destacava por fazer esses vídeos, fazer uma marca diferenciada. Quando eu comecei a fazer os filtros, aí começou a destacar a loja também. Algumas pessoas, essas influências, vinham atrás, vinham fazer o marketing da minha loja. E a gente fazia aquela troca também com os filtros. E aí elas vinham fazer esse marketing, fazer provador diferente. E logo ela descobriu que esse diferencial poderia render um bom negócio. Foi quando um amigo sugeriu que ela usasse os recursos disponíveis nas plataformas digitais. Isso, ele me informou, olha, ele também é influência. E aí ele falou assim, olha que interessante, o Facebook e o Instagram lançou uma matéria que tem um programa que você consegue aprender a fazer os filtros. Aí eu, ah, interessante. Como eu tinha tempo, né? Porque eu ficava na loja, mas não é sempre que tem aquele horário de pico das pessoas atenderem, chegarem na loja para experimentar e tudo. Então, quando eu ficava na loja, eu também aprendia a fazer os filtros. E aí ele falou, olha, dá uma olhada no programa e tal, vamos fazer. Aí eu fiz um para mim, para minha loja, fazendo alguns outros diferenciados. Fiz para ele também. E aí também outras empresas se interessavam, porque eu fechava muito com influências. Então, todo mundo na época estava lançando, né? Estava bem diferenciado, quase ninguém fazia. Então, todo mundo falava, ah, como é que foi que você conseguiu esse filtro e tal? E aí eu indicava o meu serviço. E quando é que você percebeu que era um negócio, gente? Então, com o tempo eu fui vendo que tinha muitas pessoas vindo atrás, algumas empresas, como eu falei, na época da pandemia, muita gente estava migrando para o digital. Então, assim, ter uma conta no Instagram, todo mundo podia ter. Mas um filtro seria um diferencial ali para a empresa mostrar que ele está se importando com seus seguidores. Ao mesmo tempo, também, os filtros têm várias oportunidades para experimentar produtos, por exemplo, óticas, experimentar chapéu, tiara, vários negócios. Um dos trabalhos se destacou, viralizou, como se diz no universo digital, e tornou a Karine conhecida no mercado. A Karine explica como funciona essa mágica da viralização no trabalho que ela faz. Um filtro, por exemplo. Ele fica disponível ali no perfil da pessoa. Então, se fica disponível ali, qualquer pessoa pode utilizar. Assim, a gente pode utilizar dos benefícios dessa ferramenta, né? Por exemplo, se você quer que um público se identifique com os ideais da sua marca. Então, as pessoas que vão se identificar com esses ideais, eles podem interessar pelo filtro, porque o filtro tem um alcance muito maior do que as outras ferramentas. Então, ele vem e conhece o teu perfil. O teu perfil, você mostrando, muitas vezes, um produto, ou então, mostrando ali o que você faz ali. Por exemplo, mães que, muitas vezes, falam um pouquinho sobre a introdução alimentar. Se fizer um filtro sobre isso, vai alcançar outras mães. Com os filtros é assim. Ou você aprende a fazer do zero, ou então você paga um desenvolvedor para fazer. O filtro, ele pode ser utilizado em vários stories, em várias contas, e aí ele vai direcionar ali para o dono. Ah, vai somar para ele visualizações, e como chamam de seguidores. Isso, novas pessoas conhecendo ali o perfil. Karine tem clientes no país inteiro, mais de 20 na sua carteira de negócios, e de diversos perfis e setores. E ela nunca os viu pessoalmente. 90% dos meus clientes não são próximos de mim. Todos eles são de outros estados, tem de Santa Catarina, tem vários clientes de outros estados. Então, para facilitar a segurança, tanto para o meu cliente, como para mim também, então, eu entrego para eles um contrato digital, eles assinam digitalmente, tem uma plataforma para isso, principalmente para a pessoa assinar, verificar ali que foi mesmo a pessoa, com a documentação dela. E aí, ela me retorna, tendo essas duas cópias, a gente vai ter a segurança que tanto o serviço vai ser entregue, como também o serviço que o cliente quer, vai estar tudo do jeitinho que ele pensou. Com o tempo, a gente vai aprendendo, tem vários tipos de filtros, por exemplo, tem jogos, tem maquiagem, tem também filtros de 3D. Então, hoje em dia, eu estou nessas duas áreas, na maquiagem e no 3D. Então, muitas empresas querem ali mostrar, por exemplo, experimentar óculos, quer experimentar alguma coisa, então, a gente faz um 3D específico, exclusivo para aquela marca, exclusivo para aquela empresa, e o usuário dele pode experimentar. e o usuário dele pode experimentar. A tecnologia é, claro, a principal ferramenta de trabalho da Karine, né? Ela faz coisas aqui que, gente da minha geração, até duvida. Mas é claro também que essa moçada mais nova e muito acostumada com o mundo digital, talvez nem se surpreenda, né? Mas aí é que está. O diferencial do trabalho dela não é só usar da tecnologia, é usar da habilidade e da criatividade para fazer ou para tornar o que é virtual o mais verdadeiro possível. Olha só, a ponto de você achar que esse óculos que eu estou usando aqui é meu. E esse outro? E esse outro, então? Pois é. Nenhum deles. Tudo. Criação dela. Eu faço no computador. Hoje a tecnologia só permite apenas o computador, até porque fica melhor a visualização, mas a gente transmite. Todo o resultado que está no computador é renderizado pelo celular. Eu fiz recentemente, eu trabalhei para uma empresa de escola de inglês, a Mims, que eu fiz para elas em 3D o boneco, que é o personagem deles, o mascote deles. Nele você consegue tocar no boneco, o boneco faz vários movimentos do que você quiser, então é mais interativo. A realidade aumentada, você vai ter algo real, uma realidade, você vai colocar um elemento digital por cima dele. E como você vai ver esse elemento digital? Em uma tela 2D. Já temos a outra realidade, que é a virtual, que é como aqueles óculos que você sai realmente da realidade, o intuito dali é de você sair da realidade. Mas a realidade aumentada não, é você acrescentar algo à realidade. É essa a mágica. É para te ajudar. Ela é uma... A realidade aumentada em si, ela ajuda, ela vai ajudar ainda em muitas áreas. Hoje em dia vemos aí empresas muito grandes investindo nisso. Temos aí o Meta, investir em óculos para visualização. Temos aí na área da saúde também, para ajudar tanto no esporte, como também em cirurgias. Então, não... Hoje eu trabalho apenas com essas duas plataformas, é no Facebook, no Instagram, mas a realidade aumentada é um mundo muito maior e que eu quero também entrar nisso. Assim, tem várias pessoas ensinando, por exemplo, de graça no YouTube, por exemplo, porém, para você se destacar de verdade, para você entender de verdade, você tem que dedicar ali um tempo para você estudar, ver a plataforma, ver como é que ela funciona, a programação em si, porque é programação. A gente pensa ali que vê só aquela imagem ali, mas você tem que ter um jeito ali, mostrar quando aquela imagem vai aparecer, por que ela está aparecendo, o movimento que faz para ela aparecer. Karine tem empresa estabelecida desde a loja de roupas no shopping. Para atuar no novo negócio, ela só fez a mudança no perfil da atividade. Eu sou MEI, eu abri o meu CNPJ como MEI, veio com a loja, e aí depois, com a pandemia, como eu fechei a loja, parei de mexer com esse ramo, eu mudei o status, as configurações, as atividades que tem do MEI, então eu mudei para fazer da minha empresa. Tá. Agora vira mais para essa parte de tecnologia, para fotos e vídeos. E onde funciona a sua empresa hoje? Funciona onde eu estiver. Então, se eu tiver como computador na minha frente, eu consigo trabalhar. Se eu quiser ir para um espaço como esse, um espaço de co-work, eu sento, eu trabalho, eu atendo o meu cliente. Se eu quiser viajar e levar o computador, também tenho essa prática. É uma liberdade geográfica muito boa. Mas você tem algum atendimento presencial? Não. Normalmente não. Por isso que eu trabalho onde der para me trabalhar. Eu normalmente, eu converso bastante, é mais que conversa pelo WhatsApp, pelas ferramentas. Também, caso o cliente queira, para dar um pouquinho mais de segurança, a gente pode fazer também videochamadas, fazer uma reunião, tem várias plataformas aí hoje em dia para se encontrar, se ver online. Então, é mais ou menos isso. É mais a conversa ali no online. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Os especialistas enumeram vários benefícios para quem empreende no mundo digital e também para os consumidores, que têm maior disponibilidade de oferta, de produtos e serviços e também mais comodidade. Agora, para quem empreende, um grande benefício é a redução de custos operacionais por conta do espaço e também a possibilidade de ampliar a clientela para o mundo inteiro. Mas aí, para conquistar esse mercado, é preciso ter competência também. Ou melhor, habilidade para lidar com ferramentas virtuais. É uma particularidade desse mercado. Sem isso, fica difícil fazer qualquer trabalho. A construção de um projeto, uma encomenda de um cliente, exige habilidade e tempo. A Karine chega a levar até uma semana em alguns casos. Depende da ideia. Tem projetos que começam normalmente, eu começo em 48 horas de entrega e tem outros que já precisam de 5, 6 dias e também depende da disponibilidade. A gente, às vezes, eu estou com 3, 4 clientes. Então, a gente, tudo depende. Como é que você estabelece regras para os contratos, para os clientes que você tem? Em relação ao preço, normalmente a gente vai olhando o mercado, né? Nós vamos olhando ali outros criadores, vamos também vendo, porque normalmente a tecnologia de realidade aumentada ela é bem nova, é um mercado muito novo, porém é um mercado em ascensão. É uma coisa que daqui a pouco vai estar muito perto da gente. Então, a gente vai, eu vou olhando ali, tanto a dificuldade que tem naquele trabalho, porque cada filtro, ele tem uma complexidade diferente de configurações. Então, eu faço uma tabela de valores, tipo, de complexidade, eu mostro isso para o meu cliente, não, você quer um filtro de jogo? Ele é tanto um valor. E ali eu já coloco também as minhas outras, os outros cursos que eu tenho com isso. Por exemplo, eu fiz um, o único curso que eu posso dizer assim que eu fiz, eu fiz um curso em 3D, mas ele não tem nada a ver com a área dos filtros, eu que transformei para os filtros. Eu vim trazendo um pouco do conhecimento que eu adquiri nesse curso e vim trazendo para os filtros. Faz três anos que Karine se dedica exclusivamente ao novo negócio. Eu pergunto se está melhor do que no tempo da loja no shopping? Ela até pensa um pouco, mas com um sorriso, logo me responde. Tá, eu acho que sim, eu acredito que sim. E tem ali, eu tenho planos para que fiquem maiores ainda. Para ficar melhor, ela trabalha com metas, como toda empresa. Para isso, faz também uma rigorosa gestão financeira, como o bom administradora que é. Tem muito de administração nesse trabalho que você faz hoje, né? Sim, como eu vim dessa área da administração, então eu uso desses artifícios, vamos você dizer, que eu aprendi na área, na minha faculdade, justamente para organizar essa parte financeira, parte de querer ter metas, planos, a gente ter cada projeto em si, ter cada parte do projeto que eu quero seguir, cada caminho. Além da gestão financeira, a administradora e profissional de realidade aumentada, diz que o desafio é administrar o tempo também, que aliás, ela não abre mão, por mais difícil que seja. E como é que é o teu dia a dia hoje? Pois é, eu tenho que ter uma rotina, é o que eu sempre mostro nas minhas redes, porque eu sempre tenho que ter uma rotina para a cabeça também, o psicológico também, ajudar, né? Render ali, até porque eu trabalho, faço minha atividade física, vou atrás de uma boa alimentação, como toda pessoa, mas principalmente para ter criatividade, então às vezes eu tenho que sair um pouco do local que eu estou trabalhando, vou ali, dou uma olhada para ter um pouquinho mais de criatividade, mas sempre assim, no local, em outro. O dia inteiro que você está com a cabeça na empresa. É, o dia inteiro, é o tempo todo, celular eu não posso ficar, eu estou aqui com você, eu já tenho seis mentais para responder. Estar presente nas redes sociais hoje em dia, e principalmente por eu trabalhar, eu tenho que mostrar ali, né, que eu confio no meu trabalho, que eu desfruto das realidades, dos benefícios da ferramenta. Então sempre eu tenho que, para estar dando esse demonstrativo, eu também tenho que estar nas redes sociais, então sempre tem que estar ativo. E também é aquele negócio que hoje em dia, o digital, assim, está tomando conta de tudo, né? Então, se você não está ali o tempo todo mostrando que você está ali, nunca vai estar na cabeça do cliente. Então o cliente, quando lembrar de filtros, eu quero que ele lembre de mim. Então, por quê? Porque eu estou ali o tempo todo na cabeça dele, olha, o filtro faz isso, faz aquilo, como é que eu trabalho, e tudo. As vendas pela internet se tornaram comuns, né, rotineiras, o nosso dia a dia, né? Curioso a gente pensar que algum tempo atrás a gente só conseguia comprar aquilo que tinha perto de casa, na nossa cidade. Hoje a gente pode fazer uma compra do outro lado do mundo, com um clique ali no celular, no computador, e pode vender para lá também. Mas as oportunidades no mundo digital não estão só nas vendas. A criação de filtros nas redes sociais não é o único produto ou serviço que Carine vende. Com a experiência, ela passou a agregar valor ao negócio. Eu tenho três cursos que eu ensino, eu tenho alunos que eu ensino a fazer efeitos, e alguns conseguem realmente seguir carreira. Tem muita gente que faz, tanto para ganhar um dinheirinho extra ali, às vezes trabalha, tem um trabalho, mas às vezes tem um tempo, tem um final de semana para atender um cliente. Então ele vai ganhar um dinheiro extra com aquele efeito. Ou então tem algumas pessoas, sim, que é a vida ali. Atende três, quatro clientes por dia, tem pessoas que realmente se dedicam também a isso. Eu entrei em alguns grupos, quando alguma coisa começa, sempre tem aqueles grupos de WhatsApp, as pessoas se unem para poder tirar dúvidas, ah, aprendi tal coisa e tal, e aí vamos tirar uma dúvida ali. E aí eu estava em alguns grupos, e nesses grupos algumas pessoas, sim, estava todo mundo se perguntando, e eu percebi que eu já não estava mais perguntando como é que se fazia certas coisas. E pelo contrário, eu já estava ensinando para algumas pessoas. E conhecimento numa área que quase ninguém conhece, então você tem que lucrar um pouquinho com aquilo. Eu já não estava, como eu falei, eu estava na parte da pandemia, eu estava trabalhando, mas não era aquele dinheiro, eu poderia ganhar um dinheiro de outra forma. Então eu comecei a fazer os cursos, gravei alguns cursos, gravei tanto para o inicial, como também com outras técnicas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Tem tanto na minha organização, organização dos cursos, organização financeira, tem também na parte da organização em si, de bater metas, eu tenho minhas metas no mês, de atender clientes, eu tenho minhas formas também de planejar, isso tudo para a administração, planejar para ir atrás de clientes, mostrar ali para o cliente como é que pode ser uma solução, os filtros também. Eu gosto muito dessa área, eu gosto de mexer, estou cada vez me apaixonando mais pela área, como eu falei, é uma área, é realidade aumentada. Além dela não se fechar apenas ali para essas duas plataformas, existe um mundo aí que está apostando verdadeiramente nisso. O inédito mesmo é a criatividade, afinal não tem limite, não tem limite para isso. Isso é bem coisa de empreendedor, vai saber fazer por conta, isso é tentar ver uma área ali que você tem dificuldade, então você vai lá, procura, estuda, se aperfeiçoa, testa, atendimento ao cliente, eu testo bastante também, como meu cliente gostou, se ele gostou, eu tenho uma forma do meu cliente, por exemplo, avaliar meu atendimento, então eu vejo como é que eu posso melhorar. O empreendedorismo digital tem seus desafios também. É preciso inovar e criar diferenciais competitivos, saber buscar estratégias e ferramentas adequadas, saber cobrar pelos produtos e serviços e nunca parar de estudar. As novidades e informações neste mercado mudam no top. Futuramente eu tenho planos, como hoje eu trabalho sozinha, futuramente eu tenho planos de ser uma, não só uma urgência, sim abrir uma agência, ter uma outra pessoa trabalhando comigo e até mesmo expandir essa parte com criação de aplicativos, aprender um pouco mais sobre criação de sites e estar oferecendo também esse serviço. Isso está para quando? Na meta? A meta é mais ou menos para o ano que vem. Já? É como a tecnologia? É, é rápido. Até porque também a gente consegue, estudando um pouco mais sobre a realidade aumentada, eu posso englobar também, não só nessas duas plataformas que eu trabalho, eu posso englobar também em outros, eu posso fazer, por exemplo, uma própria plataforma para um cliente, às vezes, ver ali, por exemplo, um carro em 3D, se a pessoa você vê um carro assim na sua frente, já existem aplicativos que fazem isso, mas eu mesmo tenho uma agência para oferecer esse serviço, seria muito bom. Tchau. 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 Hoje, no Repórter Empreender, você conheceu um pouco mais sobre o universo do empreendedorismo digital. Você viu a história da Karine, que se descobriu nesse cenário e soube aproveitar as oportunidades para empreender com sucesso e eficiência. Espero que essa história tenha inspirado você. Repórter Empreender volta na próxima semana. Um abraço grande e até mais. Um abraço grande e até mais.